A gente não tem o que pediram pra perguntar se Sarieke? Gente, eu não falo com ela já tem um tempinho. Se eu falar quem gira e vai tomar um chupão. A gente conversou depois, a gente tá meio uma com a outra, isso é verdade. A gente não tem o que pediram pra perguntar se Sarieke? Gente, eu não falo com ela já tem um tempinho. Se eu falar quem gira e vai tomar um chupão. A gente conversou depois, a gente tá bem uma com a outra, isso é verdade, tá? Mas a gente não... Bom dia Brasil, bom dia Paraíba, terra maravilhosa, gente, que lugar maravilhoso esse daqui, tô muito apaixonada pela cidade. Tô aqui em João Pessoa, tá um dia lindo, acordei, tem um marzão ali, ó. E Sarah chega em Campina Grande e é cercada pelas fãs de Juliette, que deixam constrangida ao perguntar sobre a Juliette, se ela tem conversado com a Juliette. Sarah tenta ser super simpática e responde. Ah, e aliás, ela voltou com o Lucas Viana, mas ela não tá apostando muito com ele, ela está mantendo o segredo, o sigilo. Agora ela não tá mais divulgando muito seu relacionamento com medo de olho grande, olho gordo lá por cima do namorado dela, o Lucas Viana. E todo mundo sabe que Juliette tem fãs espalhados pelo mundo todo, mas ela tem muito mais em Campina Grande, né, na Paraíba, porque foi lá que ela veio, de lá onde ela nasceu. Então os fãs estão pavorosos lá atrás de Sarah, perguntando essas coisas. Sarah tá tentando ser simpática, né? Deixa aquele super like se você curtiu e corre aqui no canal pra assistir os nossos outros vídeos. Tchau, tchau.